A senhora já conhecia o Lázaro ou foi? Conhecia, vizinho, parei de meia. E aí eu fiz o aniversário da minha filha no dia 6 de novembro de 2004. Ela completou o ano. Nesse dia 6, estava Carlinho do Fora, estava Chiquinho do Anizo, nós estávamos na fazenda do Chiquinho. Aí nós viemos para fazer esse aniversário. E aí os meninos juntaram tudo, todo mundo gostava. O Mardoni, tudo estava. Mardoni, vereador. Uhum, tudo. E aí nós passemos a noite comendo a mata e galho e tudo. E fiz aquele chuvascão a noite. E acho que ele ficou despeitado, porque ninguém não chama ele, porque eles eram uma família à toa. Eles eram vizinhos de vocês? Era, sim. Aí entra a casa dele e a cerca de tala de coco. E se vocês moravam na Mumbuca? Não, aqui no Alto do Rio, na mesma casa ainda. Certo. Aí eu fui para a semana a noite. Quando foi no dia 7, esse aqui dormiu, foi cedo, enfadado. Uhum. Aí eu fiquei ainda. Quando eu dei fé, o Vicente, vereador do Mané Machado, chegou, Dona Antônia, bote que nós vendemos umas pinguinhas. Uhum. Bote uma meia garrafa de pinga para mim. Aí eu nem ia abrir um pouquinho. De jeito não. Mas como era o Vicente, eu toda a vida gostei dele. Ele gosta de nós, considera. Aí eu fui, botei a meia de pinga para o Vicente. Quando eu fui levando a meia de pinga na porta, esse entro já foi entrando, metido. Uhum. Quando ele entrou, aí pediu para mim botar um copo de pinga. Aí eu aqui já fui, dando as costas para botar. Quando eu botei, não sei como ele não me furou, foi nas costas. Dei a pinga. O Vicente já estava bebendo a pinga. Lá fora. Mas só a porta da varanda aberta. O queitando já estava fechado. Aí eu dei o copo para ele. Quando eu fui entregando o copo, ele não recebeu não. Já levou, foi a facona maior do que aquela, grandona branca. E aí lascou. Olha, aqui, aqui, na barriga, porque tem lugar que eu não posso. O dedo da mão. Quantas foram no total? Sete. 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 A cada. Aí nesse entro, ó, sangue por todo rumo. E o gerim, que hoje está sendo, está trabalhando lá na caixa, foi quem me carregou. Como uma menina. Levou para o carro do Edir. Sangue daquela situação. Aí me levaram para a Aguaína. Aí quem me acompanhou foi esse aqui e o Mirandinha. E o doutor Nilson, na mesma hora, mandou um larvado desse tamanho. Mandou para o Miranda para entregar lá na Aguaína. Que se não tivesse hospital, para mim, era por conta dele. Porque a requerida de Deus e do doutor Nilson também. E aí o doutor Nilson, Davi, o prato que ele me pediu de comer no dia 6. Dessa altura da hoje, o prato está lá em casa. Ele me pediu de comer, morto de fome, e eu dei. Aí de pagamento ele foi fazendo isso no dia 7. Por que a senhora acha que ele fez isso? Só porque ele não tinha sido convidado para a festa? Não sei, é porque ele é ruim. E a senhora passou quanto tempo internada? Passei 8 dias operada. Quem me operou foi para o bando. Lá em Aguaína? Aguaína. Aí eu vim bem para ali, para a casa da Marina. Lá está ela me rolando. E quando a senhora soube que ele estava aqui na cidade, como foi sua reação? Hoje, doidinha. Ficou agoniada? Já, os meninos não me contaram não. Fiquei. Da onde eu estou. Foi o seu filho que identificou ele lá na caixa? Conheceu, né? Foi, conheceu. O Dani, ele trabalha lá na caixa. Aí ele pediu o Rogério. Deu certinho, rapaz, como é com uma coisa dessa. Que deu certinho do Rogério. Tá tão bem? Na hora que viram, conheceram. Mais para trás, pouquinho. Mais para trás, está com um mês, mais ou menos. Eu subi notícia dele lá na casa da tia dele. Teve gente que me contou que disse que ele ia para a porta, assim. Desse jeito. Aí disse que eu ouvi a conversa que a tia não aceitou ele lá. Entendi. Mas depois do crime, ele desapareceu? Desapareceu. A mãe foi embora e pai e tudo. Ah, tá. Aí ele viajou. Não sei tão bem para onde. Aí ele vai aparecer agora. E está a conta de 2004. É, agora vai fazer... Que ano foi o crime? 2004. A data, a senhora lembra? Isso. 70... O mês. O mês. De novembro. Novembro, é. Então vai fazer... É... 13 anos de novembro agora desse ano. 13 anos. Mas sabe por quê? Que ele anda aí? É porque eu nunca esqueci. Porque foi quem apanhei. E ele foi quem bateu. Não é? Porque a minha mãe tinha que dizer que quem apanha não esquece. Quem bate esquece. Mas Deus é pai e Nossa Senhora é mãe. Quem se apega com ele não cai. Agora é aguardar a justiça, né? É. É. Se a senhora pudesse falar com ele, o que a senhora diria? Não, meu filho não quero não. Quer não? Eu caio. Sabe de quê? Nero. É. Não. Sim.